Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de matemática para o concurso da PCDF. Olha aí na telinha. Vamos lá pessoal, matemática para PCDF, Sebrasp, antiga, CESP, NB. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Juntos, somos mais fortes. E resumindo a parada, somos todos MPP. Somos todos MPP. Beleza? Zero trauma? Então é isso aí pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões do Sebrasp, baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material. E claro, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, em algum lugar tem um botãozinho vermelho. É só você clicar ali, inscreva-se. É muito fácil. Inscreva-se. Rumo aos 500 mil inscritos. Falta muito pouco e precisamos de você. Então pessoal, é um chamado. Falta muito pouco. Então se você não está inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. E agora pessoal, sem quiri-quiri, corococó, cabeça de gelo. É o Sebrasp, cabeça de gelo. E vamos dar início a nossa aula de matemática. Caneta e papel na mão, você já sabe como funciona aqui com o tio Marcão. Tem que anotar tudo. Matemática, você só vai aprender rabiscando. Então cara, vamos lá. Vamos juntos. Que é de verdade. Para cima do Sebrasp, para cima do SESP NB. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. Está desesperado, está boladão com a vida. Vai lá que a gente bate um papinho. Ah Marcão, todo mundo me respondeu ainda. Calma, eu vou te responder. É muito, muito, muitos alunos. E realmente, às vezes, congestiona a parada. Fica meio sinistro responder todo mundo. Mas devagarinho a gente vai atendendo. E com certeza uma hora eu vou te responder. Só se você colocar lá. Pô Marcão, resolve aí para mim sem provas. Pô, aí é loucura. Loucura, loucura, loucura. É Luciano Huck. Só com ele para resolver essas paradas aí. Loucura, loucura com Luciano Huck. Aqui é seriedade, é matemática para cima. E vamos nessa com a nossa primeira questãozinha. Então, pessoal, está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Federal, não está cortando nada. Vamos lá. Vamos já início à nossa primeira questão. Olha aí, pessoal. Pessoal, numa pesquisa, palavra importante, de mercado, foram entrevistadas 81 pessoas sobre suas preferências em relação a três jornais. Está aqui. Jornais A, B e C. O resultado da pesquisa é precisamente 45 leem o jornal A, 40 o jornal B, 31 leem o jornal A e C. Então, importante. Olha a ideia das interseções. 28 leem o jornal A e B e 30 leem o jornal B e C. 21 leem o jornal A, B e C. E 10 pessoas não leem o jornal. Com isso, o número de pessoas que leem somente o jornal C é superior a 15. Então, pessoal, esse aí é um probleminha muito batido de conjuntos. Agora, como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Toda questão de conjuntos tem dois pilares. Duas ideias. A primeira delas, o probleminha traz sempre uma ideia de pesquisa, uma ideia de pesquisa, de entrevista, enfim, sempre nesse contexto. E a segunda ideia é a ideia das interseções, quando ele começa a falar na questão 31 leem o jornal A e C, 28 A e B, 30 B e C, 21 A, B e C. Então, quando o probleminha fala de interseções, resumindo, aquela ideia de parte comum, cara, esse probleminha é de conjuntos. E para matar esse tipo de questão, temos que fazer o diagrama de Venn, que são as bolinhas. Cada bolinha representa um conjunto. Como aqui temos três conjuntos, o desenho seria esse daqui, conjunto A, conjunto B e o conjunto C. As bolinhas representam os conjuntos, A, B e C. E qual é o bizu? Começar sempre pela interseção. Então, esse tipo de questão, obrigatoriamente, a gente tem que começar pelas interseções. Então, vamos lá. Olha aqui, já está marcadinho. 21, vou colocar de vermelho, eu tenho toque. Então, para ficar diferente, eu vou colocar de vermelho. 21, leem o jornal A, B e C. Então, a interseção dos três. Eu já vou colocar aqui no meio. Por que a gente começa pelas interseções? Para não contar a mesma coisa duas vezes. Para você não contar a mesma coisa duas vezes. Vamos lá. Voltando, estou voltando com a questão. 30, leem o jornal B e C. Opa, então 30 seria isso tudo aqui. Só que já tem 21 ali dentro. Então, esse pedacinho que está em branco vai ser 30 menos 21. Quanto é que dá 30 menos 21? Vamos lá. Isso aí vai dar 9. Não é isso? Então, eu vou matando ali as interseções. Tirando a prova real. 21 mais 9 vai dar 30. Tudo lindo. Simbora. Estou voltando. De trás para frente. 28. Leem o jornal A e B. Bom, 28 é isso tudo aqui. Só que já tem 21 ali, né? Então, esse pedacinho que está em branco vai ser 28 menos 21. Quanto é que dá 28 menos 21, Marcão? Vai dar 7, não é isso? 28 menos 21 vai dar 7. Só que eu vou apagando aqui para não poluir. Beleza? Eu mostro o cálculo para você e depois eu apago. 21 mais 7, 28. Tiramos aqui a prova real. Simbora. Tem outra interseção aqui. 31. Leia em um jornal A e C. Então, A e C é isso tudo aqui. Só que já tem 21 pessoas ali. Então, esse espaço em branco vai ser calculado da seguinte forma. Vai ser 31 menos 21. Coloca aí no bate-papo que era a sua participação. Quanto dá aquele pedacinho em branco ali? Faz esse cálculo aí, essa manteiguinha aí. Essa goiabada. 31 menos 21. Vamos olhar aqui a palavra. E eu quero a sua participação. Então, 31 menos 21, goiabada, Marcão. Isso aí vale 10. Lindo demais. Fechamos aqui as interseções, não é isso? Deixa eu melhorar esse 10 aqui, que ele está meio mandraque. Beleza? Como eu tenho toque, eu vou voltar aqui. E vou melhorar. Então, aqui é 10. 21 mais 10, 31. Beleza. 40. Olha lá. É gostosinho. Depois que você pega a manha, você vai gostando de fazer esse tipo de questão. 40, leia em um jornal B. Pega a visão. Então, 40 é isso tudo aqui. Esse espaço em branco, o espaço em branco vai ser 40 menos a galera que está ali dentro. Pega a visão. Então, 21 mais 9, quanto é que dá 21 mais 9? Pô, 21 mais 9 vai dar 30. 30. 30 mais 7 vai dar 37. Então, 40 menos 37 vai dar 3. Então, aquele espaço em branco, deixa eu apagar aqui. O espaço em branco vale quanto? 3. Beleza? Zero trauma. Agora, vamos lá. Seguindo com a questão. 45, leia o jornal A. Então, 45 é isso tudo aqui. 45 é isso tudo aqui. Então, esse espaço em branco vai ser 45 menos a galera que já está lá dentro. 21 mais 10, 31. Não é isso? 21 mais 10, 31. 31. 31 mais 7 vai dar 38. 31 mais 7 vai dar 38. Pergunta aos senhores. Quanto vale aquele espaço ali em branco? 45 menos 38. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Vou marcar uma moleza. 45 menos 38 vai dar 7. Lindo demais. Só que aí, pessoal, está faltando aqui justamente o C. Não é essa região aqui que ele está pedindo para a gente? Somente o C? Ele está pedindo isso daí. Como é que a gente vai achar, pessoal? A gente vai achar somando todo mundo e diminuindo do total. A gente só não pode esquecer das 10 pessoas que não leem o jornal na hora de somar. Porque essas pessoas participaram da pesquisa. Por mais que elas fiquem do lado de fora do diagrama, elas participaram da pesquisa. Então, vamos lá, pessoal. Somando todo mundo e depois diminuindo de 81. Porque isso vai dar o resultado que nós queremos. Que é somente o jornal C. Então, qual é a malandragem? Pega o maior conjunto. O maior conjunto é o A. E sabemos que no A temos o quê? 45. Então, eu vou somar aqui o A. Se eu pegar aqui o A, eu já sei. É tudo no desenho. Eu já sei que ali tem quanto? 45. Aí, vamos lá. 45 mais 3. 48. 48 mais 9. Vai dar. 48 mais 9 vai dar 57. 57 mais 10 vai dar 67. Então, 81 menos 67 vai dar o valor do somente C. Somente o jornal C. Então, vamos lá. 11 menos 7 vai dar 4. Pediu 1 emprestado, ficou 7. 7 menos 6 vai dar 1. Então, somente o jornal C foram quantas pessoas? 14. Agora, podemos julgar o item. O SESP, você já acompanha aqui há algum tempo. O SESP é aquele cidadão em atitude suspeita. A gente sempre vai tirar a prova real do que o SESP está falando. Para saber se está certo ou errado. Então, a gente tem que verificar. Vamos lá. Conferindo agora o que o SESP está falando. O número de pessoas que leem somente o jornal C é superior a 15? Não. Se a resposta for não, já sabemos que o item está o quê? Errado. Por quê? O valor é 14. E 14 não é superior a 15. Então, o item está errado. Primeira questãozinha foi para a conta. Estou indo passo a passo. Vocês estão curtindo o MPP Folia? Então, simbora. Da questãozinha de conjuntos, passamos para uma questão de porcentagem. Quer um tema certeiro na tua prova? Está aí. Porcentagem. Vamos lá. Simbora. O custo anual para a proteção de incêndios, o CAP, em milhões de dólares no período de 95 a 97, em um determinado país está mostrado na tabela abaixo. Então, todo mundo está vendo aí os valores. Com base, julgue o item. De 96 para 97, o aumento do CAP foi superior a 10%. Então, pessoal, aí vem o método MPP, é você saber trabalhar com a banca. Probleminha de porcentagem, que ele fala que é superior ou inferior, você vai pegar o valor exato para você ter uma referência para mais ou para menos. Marcão, eu sou tarado por regras de 3. Eu adoro fazer regras de 3. Legal. Você vai chegar até o resultado, mas você pode se machucar nas continhas, porque o valor geralmente é quebrado. Então, a ideia é você trabalhar exatamente com o que o SESP está falando. Aí, vamos lá. Ele está falando que é superior a quanto? A 10%, não é isso? Qual é a malandragem? A gente vai pegar exatamente 10% para a gente ter uma referência para mais ou para menos. Vou dar exatamente aqui um aumento de 10%. Aí, eu vou ter uma referência, se é mais ou menos. Beleza? O valor real é quanto? Esse é o valor real. 29,8%. Agora, vamos lá. Vou dar um aumento de 10% para ver quanto vai dar. 10% de 27,4%. Para você achar 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Então, 10% de 27,4% vai dar 2,74%. Aí, é gotinhas do saber, tia Tetégua. Você vai somar 27,4% mais 2,74%. Cabeça de gelo. Vírgula embaixo de vírgula. Vai dar 4. 7 mais 4 vai dar 11. Vão 1. 7 com 1, 9. 7 com 1 vai dar 8, não é isso? 8 mais 2, 10. Vão 1. 2 mais 1, 30. Vai dar 30,14. Então, vamos lá, pessoal. Se eu desse aqui... Deixa eu melhorar. Certinho. Se dessemos aqui um aumento de 10%, em 97, teríamos 30,14. Pensa aí. Vamos lá. Exatamente 10%. Dei um aumento exato de 10%. O valor foi para quanto? 30,14. Só que o valor real não é 30,14. É 29,8. Então, pessoal, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que o aumento foi superior a 10% ou que o aumento foi inferior a 10%? Pô, Marcão, a conclusão que nós chegamos é que o aumento real foi inferior a 10%. Por quê? Porque o valor real é 29,8. E 29,8 é menos que 30,14. Se o valor real é menos que 30,14, com certeza esse aumento foi inferior a 10%. Só que o SESP está falando que é superior. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o item na nossa prova está o quê, pessoal? Errado. Por quê? Com certeza o aumento foi inferior a 10%. Pode fazer aí a continha. Faz aí a regra de 3. Vai se embolar todo na conta. Vai ter conta com vírgula. E você vai acabar errando a questão de bobeira. Por não saber fazer essa continha. Então, você tem que trabalhar com essa malandragem. Ele não está falando que é superior a 10%. Pô, acha 10%. Pô, achando o aumento de 10%, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o valor foi para 30,14. Só que o valor real não é 30,14. O valor real é 29,8. E 29,8 é mais ou menos que 30,14. É menos. Pô, se o valor real é menos que 30,14, com certeza, com certeza, com certeza, esse aumento foi inferior a 10%. Zero trauma? Essa é a malandragem de você trabalhar com o Sebrasp, com o Cesp, o NB. Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. É uma questãozinha de pé. Vamos lá. Próxima questão. Enxugue as lágrimas. E simbora. Sei que lágrimas rolaram nessa interpretação. Por isso que eu voltei várias vezes e o vídeo vai voltar. O vídeo vai ficar aí. E você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. E uma hora você vai entender. Uma hora você vai entender a malandragem. Você que ficou perdido aí no bairro. Vamos lá, pessoal. João verificou que a soma dos N primeiros termos de uma PA é dada pela fórmula SN igual a N² mais 3N. Desse modo, o 24º termo dessa PA é igual a 50. Vamos verificar. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu vou obedecer essa formulazinha aqui. SN é igual a N² mais 3N. Vamos lá. Soma do primeiro termo. A soma do primeiro termo é ele mesmo. Então, quando a gente achar o S1, a gente, na verdade, está achando o primeiro termo. A soma do primeiro termo é ele mesmo. Então, agora, o N vale 1. Então, aonde tem o N, eu coloco 1. Então, vai ficar S1 é igual a 1² mais 3 vezes 1. Fazendo aqui a continha, isso aí vai dar 4. Então, a soma do primeiro termo é 4. Só que a soma do primeiro termo é ele mesmo. Qual é a conclusão que nós chegamos? que o A1 vale 4. O que significa S2? É a soma dos dois primeiros termos. É a soma do A1 mais o A2. Então, como é que a gente acha essa soma? Jogando na fórmula que ele deu. Vai ficar 2² mais 3 vezes 2. Fazendo aqui a continha, 2², 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6 vai dar 10. Pergunto. A soma dos dois primeiros termos está dando 10. Ou seja, o A1 mais o A2 está dando 10. Se o A1 vale 4, pergunto aos senhores, quanto vale o A2? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, vamos ver se você está atento, se você está perdido e pensando no carnaval. O A1 vale 4. A soma do A1 mais o A2 é 10. Quanto vale o A2? Boiabada, né? Coloca aí. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Pô, Marcão, goiabada. O A1 vale o 4. Se a soma do A1 com o A2 é 10, o A2 vai ser 10 menos 4. Que vai dar quanto? 6. Legal. Pegaram a ideia. Agora, vamos lá. S3. O N valendo 3. O que significa o S3? É a soma do A1 mais o A2 mais o A3. Aí eu vou jogar na fórmula. Tranquilão. N vale 3. Vai ficar 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 9, 18. Só que 18 é o A1 mais o A2 mais o A3. Então, ficou fácil. Quanto vale o A3? O A3 vai ser 18 menos 10. 6 mais 4 dá 10. 18 menos 10 vai dar quanto? 8. Aí, pessoal, pegamos a nossa PA. Já sabemos que é uma PA de razão 2. Por quê? Ela vai aumentando de 2 em 2. Como ele quer o 24º termo, vamos lá. Vou ensinar você a encontrar o termo geral sem a fórmula. Só raciocinando. Começando do A2. O A2 é o A1 mais R. O A3 é o A1. Vai seguir uma lógica. Mais 2R. O A4 é o A1 mais 3R. Coloca aí para mim. Quem seria o A5 pela lógica? Seria o A1 mais quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está ligado no que está acontecendo. Pô, Marcão, manteiguinha. O A5 é o A1 mais 4R. Do A5... Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Do A5, eu pulo para o A10. O A10 vai ser o A1 mais 9R. O A11 vai ser o A1 mais 10R. E assim sucessivamente. Eu acho que com esses exemplos já deu para você pegar a ideia. Então, indo para a questão, quem seria o A24? Agora ficou fácil. Pô, Marcão, tudo lindo. O A24 seria o A1 mais 23R. Substituindo, A24 seria o A1. Quanto vale o A1? 4 mais 23R vezes 2R. A razão é sempre a constante. 4 mais 46R vai dar quanto? 50. Aí eu vou olhar o que o SESP está falando. Para poder julgar o item. Olhando o que o SESP está falando. Vamos lá. O 24º termo dessa PA é igual a 50? Sim. Então, o item estaria o que, pessoal? Certo. Legal? Zero trauma? E aí? Vocês estão gostando dessa aula? Está aprendendo aí os macetes, as dicas, MPP? Com certeza, essas técnicas, essas dicas, vão te levar para um outro nível. E eu tenho certeza que, no dia da sua prova, você vai arrebentar. E para descontrair um pouquinho a nossa aula, para a gente trocar uma ideia, relaxar um pouquinho, vamos a mais uma prova real de que estamos no caminho certo. Vamos ao depoimento do Luiz Ricardo. Só para relaxar um pouquinho. E para você ver que, realmente, o método MPP, ele transforma a vida das pessoas. Vamos lá. Boa noite. Quero deixar meus agradecimentos ao professor Renato e Marcão. Pelo método MPP. Tinha muita dificuldade em matemática. Porém, três meses de estudo com vocês, gabaritei a prova da PMSP. Fui aprovado, muito feliz, e o inimigo não teve vez. KKKKK Luiz Ricardo. Então, pessoal, resumindo a história. Isso mostra, realmente, que estamos no caminho certo e sabemos o caminho da vitória. Nós estamos acostumados com a vitória. É diário. A gente recebe esses depoimentos diariamente lá no nosso site. Se você quer olhar mais depoimentos, cara, entra lá no nosso site que você vai ver. Cara, são vários. E é todo dia. Todo dia tem um diferente. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. E essa atitude, cara, vamos mudar. Começar a mudar hoje. Você vai mudar de atitude hoje. E nós estamos aqui para te ajudar. Beleza? O primeiro passo é você acreditar que é possível. E tirar esse pensamento negativo que você não vai conseguir, as pessoas te colocando para baixo. Cara, positividade. Vamos juntos nessa. Beleza? No final, a gente troca uma ideia. A gente bate um papinho. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade. Próxima questão. A figura abaixo representa um hexágono regular ABCDF. Se a medida de OAA é 4, a área do hexágono é 24 raiz de 3. Vamos lá, pessoal. O hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. Todo hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. Então, resumindo. Basta a gente achar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por seis. Então, para achar a área do hexágono, o que a gente vai fazer? Vai achar a área de um triângulo equilátero e depois vamos multiplicar por seis. Ele fala que o segmento OAA vale quatro. Como o triângulo é equilátero, pela propriedade, O triângulo equilátero possui três ângulos e três lados iguais. Então, aqui vai ser quatro, quatro, quatro. Aí ficou fácil. Qual é a área do triângulo equilátero? Vamos lá. Vou chamar de A1 a área do triângulo equilátero. É lado ao quadrado que multiplica a raiz de três sobre quatro. E o guerreiro vai substituir ali. Vai ficar quatro ao quadrado que multiplica a raiz de três. Vai ficar quatro ao quadrado que multiplica a raiz de três sobre quatro. Lindo! Quatro ao quadrado, dezesseis. Cabeça de gelo. Que multiplica a raiz de três sobre quatro. Zero trauma, facão. Pou! Pou! Dezesseis dividido por quatro vai dar quatro. Tudo lindo. A1 vale quatro raiz de três. Então, essa é a área de um triângulo equilátero. Só que o hexágono ele é formado por quantos? Por seis. Temos aqui seis triângulos equiláteros. Então, para achar a área total que é a área do hexágono eu tenho que pegar essa área e multiplicar por seis. Tudo lindo. Seis vezes quatro vinte e quatro. Olhando lá o que o SESP está falando a área do hexágono é igual a vinte e quatro deixa eu sair daqui porque eu estou em cima. É igual a vinte e quatro raiz de três? Sim. Se a resposta for sim já sabemos que o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que terminou esse aulão de matemática. Mas não vai embora, não. Fica aí para a gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Você deixando aí de pular o seu carnaval para você estar aqui se dedicando aprendendo, estudando. Cara, isso é muito legal. Você não tem noção disso. Como isso nos move. Isso que faz a gente estar aqui cara, todo dia trazendo um conteúdo bacana aí para vocês. Pô, muito obrigado pela presença de todos. Beleza? Cara, com certeza você vai colher esse fruto lá na frente. Você pode ter certeza disso. A gente te chamando de maluco. pô, por que você está fazendo isso? Vamos pular carnaval depois você... Cara, e você está aqui focado. Cara, parabéns. E é isso aí. Agora, vamos lá, pessoal. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal a provinha já é mês que vem mas ainda há tempo de você salvar a sua pele. Se você está com dificuldades em matemática e raciocínio lógico está aqui uma grande oportunidade para você. Se você pegar a quantidade de aulas e dividir pelo número de dias que falta para a prova cara, deve dar aí uns oito vídeos por dia. Bota aí. Oito vídeos por dia. Isso aí, cara você consegue de boa. Se você se programar se você tiver um foco se você ainda tem vontade de lutar oito vídeos por dia já é o necessário para você ter um resultado bacana na prova da APCDF. Então vem com a gente que nós já estamos acostumados com a vitória e sabemos como te deixar de cara para o gol. Maiores informações clica aqui embaixo temos o link temos a página de venda do curso e lá tem todas as informações que você precisa todo o conteúdo tudo que nós oferecemos e no valor e no final tem o valor do seu investimento. Então se você está interessado clica aqui embaixo que você terá todas as informações. Caso você tenha alguma dúvida entre em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp que também está aqui na descrição. Beleza? e isso vale para tudo, né? Ah, Marcão estou me preparando para outro concurso cara, entre em contato com a gente ou melhor deixe um comentário aqui no vídeo que assim que possível vamos te responder. Zero trauma zero zero e agora vamos a nossa mensagem que ela é muito bacana e ela me representa. Seja muito bom que eles não vão ter como te ignorar não vão ter como ignorar você. Então cara faça sempre o melhor possível em tudo dê o seu melhor dê o seu melhor cara faça ah Marcão pô estou com o cara vai lá vai até o final até sair sangue do nariz cara vai lá dá o seu melhor se você for o melhor cara com certeza você vai ser aprovado se você for o melhor essas pessoas que te olham aí na tua rua ou no seu onde você você mora que hoje te menosprezam elas vão ter que te aturar porque você chegou lá você deu o seu melhor e cara o cara lá de cima não dorme ele está vendo tudo isso está vendo as noites que você passa em claro estudando e no final cara pode acreditar você vai ter o resultado esperado você vai chegar onde você quer mas é fácil não não é fácil mas você consegue e estamos aqui para ajudá-los da melhor maneira possível beleza hoje às 22h15 temos mais um aulão um aulão de raciocínio lógico Renatão arrebentando a boca do balão trazendo aí vários macetes para vocês beleza então pessoal vou me despedindo sou filho de Deus vou me despedindo aqui de vocês um forte abraço uma boa noite e matemática é o que? para passar valeu pessoal um abraço